A Lua A Lua A Lua A Lua Lua do sertão O cenário de desejo Só a Lua e as estrelas Sabem do nosso segredo Lua do sertão O cenário de desejo Vem matar minha vontade Me enlouquece com teu beijo Lua do sertão O cenário de desejo Só a Lua e as estrelas Sabem do nosso segredo Lua do sertão O cenário de desejo Vem matar minha vontade Me enlouquece com teu beijo Capitão Do sol A Lua A Lua foi feita pra gente se amar Mas se não tem lua Te amo também Você se perfuma e sai Não diz a ninguém onde vai Mas sei que vem ficar comigo O meu bem E quando a gente se abraça É um brilho e o sol É feito de fogo Esse nosso xodó Você é o dom do prazer Meu corpo colado em você O jogo do amor com você É bem melhor Lua do sertão O cenário de desejo Só a Lua e as estrelas Sabem do nosso segredo Lua do sertão O cenário de desejo Vem matar minha vontade Me enlouquece com teu beijo Lua do sertão O cenário de desejo Só a Lua e as estrelas Sabem do nosso segredo Lua do sertão O cenário de desejo Vem matar minha vontade Me enlouquece com teu beijo Lua do sertão O cenário de desejo Só a Lua e as estrelas Só a Lua e as estrelas Sabem do nosso segredo Lua do sertão Lua do sertão O cenário de desejo Lua do sertão O cenário de desejo Lua do sertão